Doutor Eu tenho neurose de mulher Não posso ver mulher sambar O nervoso me sobe pra cabeça E eu fico com vontade de agarrar Doutor 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 Eu tenho neurose de mulher Não posso ver mulher sambar O nervoso me sobe pra cabeça E eu fico com vontade de agarrar Doutor 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 Música Música Música